O Santo Pauli conquistou o acesso para a primeira divisão do futebol alemão, a Bundesliga. Mas o que tem de diferente nessa história em relação a tantos clubes que sobem todos os anos na Europa? Está na atuação dos dirigentes e principalmente dos torcedores do Santo Pauli. Para quem não sabe, o Santo Pauli é um clube progressista e que abraça todas as minorias. Fundado em 1910, o Santo Pauli teve a primeira atuação política de fato no período nazista, quando se recusou a excluir atletas judeus. O clube depois acabou tendo que ceder para não ser fechado, mas levantou uma bandeira de resistência contra o partido nazista. Mas o posicionamento progressista, e mais ligado à esquerda, passou a ocorrer mesmo nos anos 80, Os torcedores do clube lideraram um movimento antifascista para excluir torcedores neofascistas de dentro da torcida. Desde então, foi proibida qualquer aceitação de sócios que tivessem conexão com esses ideais de extrema direita. Ao mesmo tempo, a cidade de Hamburgo, na Alemanha, vivia um momento de discussões sobre terrenos sem uso, que eram ocupados por movimentos sem teto e de trabalhadores. Esses torcedores ganharam força exatamente nas arquibancadas do estádio Millentor. Depois disso, os torcedores do Santo Pauli alçaram a abraçar toda e qualquer minoria que fosse atacada na Alemanha. Passaram a fazer campanhas contra o machismo, a homofobia, o racismo e a xenofobia. Por diversas vezes, os torcedores pressionaram contra contratos com empresas que tivessem postura contrária a esses movimentos. Ao mesmo tempo que buscaram barrar qualquer processo de eritização do clube. Um ponto histórico foi que entre 2002 e 2010, o Santo Pauli foi presidido por um homem homossexual, o presidente Korn Littmann. Outro momento importante foi quando o clube apoiou um time de refugiados. No estádio, além das bandeiras das caveiras, símbolo do clube, são vistos também muitas bandeiras do movimento LGBTQIA+, do movimento antifascista, de Che Guevara, além de mensagens contra qualquer tipo de preconceito. Esse é o Santo Pauli. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.